Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu almoço no container, gente Fui ali no mercado e comprei um peitinho de frango empanado e já temperado, né? Por R$3,78 Comprei um suquinho que é o mais barato e a gata tá sem grana E eu preciso almoçar porque eu tô morrendo de fome Paguei R$1,09 Comprei uma banana, gente Uma banana, ô situação, hein? Dias melhores virão, eu acredito Bora monetizar E é claro, minha mamitinha que eu trouxe de casa Porque não deu tempo na correria de eu fazer uma mistura, gente Ó, então eu trouxe o meu arroz e feijão aqui, né? Que tá aqui meu arrozinho e meu feijão E tipo assim, comprei aqui os negocinhos E bora preparar e vamos ver no que esse almoço vai dar Coloquei um pouquinho de manteiga, né? Pra poder dar uma grilhadinha, fritar o peito de frango e vem comer Aqui está o meu bandeto, olha só Vem o peitinho de frango, olha só Fritinho, grilhadinho, né? Deu umas leves queimadinhas Meu arroz e feijão Minha banana Depois de um treino de academia tem que ter uma gororoba, assim Olha a panela, o estado que ficou Até que não queimou tanto, né? Mas é isso, a comida não queimou Tá uma delícia Vamos ver se tá uma delícia, né? Eu adoro, adoro Banana na comida Tipo assim, eu gosto muito de agridoce, sabe? Uma delícia Vem comigo almoçar no meu container, hein? Beijos, me segue pra mais Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau